O que vocês viram agora é o meu estilo de autofoco e tracking para vídeo e vocês viram também que tem uma gama enorme de opções para você trabalhar. Uma conjunção de coisas, maior velocidade no autofoco com menor tracking, você pode fazer diversas combinações. Qual a configuração de foco para vídeos que mais te agradou? Bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou até ligar a câmera para mostrar isso para vocês. A Fujifilm, todo mundo fala assim da questão da precisão do autofoco, o tracking e tudo mais, mas pouquíssima gente presta atenção que existe uma configuração para você trabalhar a customização disso tudo. Eu vou mostrar qual é a minha configuração de vídeo, que é essa daqui. Eu trabalho com o track sensitive em mais 2 e o AF speed em menos 1. Por que eu trabalho com essa configuração? Porque eu gosto daquela suavidade do foco, saindo de um ponto e indo para o outro, tirando aquele foco e colocando o foco no ponto B. Saindo do foco do ponto A e colocando o foco no ponto B com uma suavidade, uma suavidade cinematográfica. Esse é meu estilo de produção. Eu não gosto daquela saída de foco, que sai o foco daqui do ponto A e já crava no ponto B. Porque a Fujifilm também tem isso, só vou mostrar para vocês. Vocês tem aqui no tracking, olha a velocidade que você tem, que você consegue de traquear objetos, de manter traqueado o objeto. Você tem aqui de 0 a 4. Eu trabalho aqui na 2. Eu gosto de fazer esse tracking nessa velocidade. Agora a gente voltando aqui para o speed. Olha só, você tem de menos 5 a mais 5 de velocidade da mudança de foco. Eu gosto dessa mudança de foco que eu coloquei. Que é uma velocidade mais tranquila, uma velocidade mais cinematográfica. Eu gosto disso. Então assim, a Fujifilm tem aí praticamente 10 opções para você trabalhar na questão da velocidade do alto foco. E você tem, além disso, as opções de você trabalhar o tracking, de acompanhamento do objeto que você está trabalhando. Se você quer fazer, vai fotografar, por exemplo, um carro, você vai fotografar, não, desculpa, vai filmar um carro, você põe o tracking mais rápido para você acompanhar esse carro de uma forma mais rápida. E são estilos diferentes. Você vai conseguir trabalhar isso em cima das suas necessidades. Então essa questão de você dizer que as pessoas dizerem que a Fujifilm não tem um alto foco preciso e tudo mais, é porque talvez ela não tenha configurado corretamente para a necessidade dela. Eu configurei assim por conta do meu estilo de fotografia, de vídeo. Mas se você vier para a questão da foto, você ainda tem... Vamos trocar aqui porque é um menu diferente para foto e para vídeo. Se você quiser fazer a configuração para fotografia, você também tem. E vai ser individualizada. Vai ser uma coisa que você vai customizar o seu alto foco para foto e vai customizar o seu alto foco para vídeo. Então você tem todas essas opções aqui para você trabalhar. Você tem aqui cinco opções para diferentes tipos de fotografia. E você tem ainda uma opção onde você pode customizar em cima do seu estilo. Então dizer que a Fujifilm só tem um estilo de foco é para quem realmente não conhece as configurações da câmera. E mesmo aqueles que já pegaram e que testaram, até usaram a câmera e testaram e falaram assim, ah, o alto foco dela é que eu não achei muito interessante. Pô, mas pegou para configurar? Ah, eu não vi que tinha essa configuração. Então, da próxima vez dá uma olhada. Às vezes até é bom dar uma lida no manual na hora que você for fazer um review de alguma coisa. Para você poder realmente falar com mais propriedade sobre isso. Então a questão de alto foco da Fujifilm é uma questão que eu gosto muito. Então assim, vou até mostrar de novo a questão do alto foco para vídeo, que foi a pergunta que fez. A minha configuração de alto foco para vídeo é essa. O track em mais 2 e o AF speed em menos 1. Eu gosto dessa suavidade na troca do ponto A para o ponto B. Uma coisa mais cinematográfica. Esse é o meu estilo de trabalho dentro da fotografia. Dentro do vídeo, né? Caramba, a fotografia não para de sair da minha boca. Mas esse é o meu estilo de trabalho na questão do vídeo. Na questão da foto eu não tenho, eu não configuro sinceramente, porque eu não faço foto... Já faz muito tempo que eu não faço foto de esporte. Nada disso. Faço foto de produto. Então eu não tenho que me preocupar com isso. A maioria das vezes eu estou com uma velocidade muito baixa. Eu estou com a câmera no tripé. E quando eu estou fazendo foto autoral, eu trabalho na configuração básica da câmera. E não me preocupo realmente com essa questão. Então o que vocês viram agora é o meu estilo de autofoco e tracking para vídeo. E vocês viram também que tem uma gama enorme de opções para você trabalhar. Uma conjunção de coisas, né? Uma junção de coisas, né? Maior velocidade no autofoco com menor tracking, né? Pô, você pode fazer umas diversas combinações. Então eu acho que... Consegui aqui passar pelo menos uma coisa superficial. Talvez eu faça até um vídeo explicando isso com mais detalhes, mais minucioso. Mas eu acho que em cima disso que eu passei agora deu para prestar atenção. Deu para descobrir que a Fujifilm tem várias opções de autofoco, né? Para vídeo e de tracking. Em todas as lives aqui do canal eu respondo as dúvidas do meu público. Então eu te aconselho a se inscrever no canal para ter a sua pergunta respondida também. Eu vou deixar duas sugestões de vídeos para você acompanhar e me ajudar a poder contribuir na sua jornada. Eu espero você nesses vídeos. Até lá!